Em 30 de dezembro de 2010, Bob Farrell, o enérgico vocalista do Bonnie M, faleceu na Rússia. Ele foi encontrado sozinho em um quarto de hotel em São Petersburgo, logo após um show. Aos 61 anos, Bob, que estava em turnê, já havia reclamado de dificuldades respiratórias antes e depois da apresentação. Seu agente, John Sane, explicou que problemas cardíacos, falta de ar e problemas estomacais atormentavam o cantor há uma década. Mas isso nunca impediu seu amor por se apresentar ao vivo. Uma semana após o acontecimento, investigadores russos confirmaram que a causa da morte foi realmente uma doença cardíaca. Bob era um verdadeiro showman, meus amigos. Suas danças contagiantes e fantasias exóticas eram uma parte essencial dos shows do Bonnie M, tanto quanto a própria música. Ele era a pessoa mais famosa de Aruba, uma pequena ilha que, junto com Kurasan e Sint Martin, fazem parte dos Países Baixos. Bob se destacava entre as mulheres do grupo. Sua entrada em 1975 revitalizou Bonnie M, que principalmente se apresentava com músicas pré-gravadas pelo cantor e compositor alemão Frank Farian. Bob não estava frequentemente envolvido nas gravações de estúdio do grupo. Seu forte era nas performances ao vivo, onde ele, às vezes, realmente cantava, sempre acompanhado por movimentos enérgicos, exibindo seu peitoral e um grande cabelo afro. Em seu site, ele disse Bob teve várias separações e reconciliações dramáticas com Frank Farian, deixando o grupo mais de uma vez após acusações de falta de confiabilidade. É verdade que sua carreira reacendeu algumas vezes nas décadas seguintes, mas ele enfrentou sérios problemas financeiros. Bob saiu do grupo em 1981, mas voltou em 1984. Nesse meio tempo, ele se casou com a cigana Jasmine Shaban, em um casamento considerado o evento da década na Macedônia do Norte. Poucos dias antes do casamento, ele e seu irmão chegaram à capital Escôpia. Ele logo avisou que não queria contato com jornalistas e fotógrafos. Bob estava visivelmente irritado e nervoso, reclamando que estava cansado de ver fotógrafos ganhando milhões com suas fotos. Alguns meses antes, ambos tinham posado sorridentes para repórteres e promovido amplamente o casamento. Apesar de prometer mostrar suas habilidades de dança, Bob não dançou. Também não houve muitas atrações como esperado. Nem sequer as outras integrantes do Bonnie Ann estavam presentes. Não vieram equipes de televisão da Alemanha e da Inglaterra. A TV de Escôpia também não filmou o grande evento que todos comentavam. Provavelmente, isso aconteceu porque a família da noiva pediu 30 milhões de marcos, aproximadamente 28 milhões de reais pela sessão de fotos. Diziam que o vestido de noiva de Jasmine era feito de um tecido comprado na Índia, com detalhes em ouro. Mas ela se comportou de forma simples como qualquer outra noiva. O casamento custou 14 milhões de marcos, aproximadamente 13 milhões de reais. E surgiram rumores de cifras ainda maiores. Com Jasmine, Bob teve uma filha e um filho. No entanto, o relacionamento deles era conturbado e terminou em 1995. Segundo a filha deles, Zanilia, ambos eram muito temperamentais. E às vezes a situação ficava física. Isso é verdade. Segundo o site holandês Red Power, em 1994, Bob foi condenado pelo tribunal de Lelestad a uma pena de prisão condicional por ter jogado gasolina em sua esposa e ameaçado incendiá-la. O casal brigava pelos direitos de propriedade do nome Bonnie Am. Embora o grupo fosse bem-sucedido, Bob ficou com pouco dinheiro dos seus tempos de glória. Zanilia afirmou que Frank Farin tirou de seu pai todos os direitos sobre os sucessos do Bonnie Am, fazendo com que ele perdesse toda a renda após a separação do grupo. Ela também revelou que, por causa do estresse, ele acabou se envolvendo com álcool e substâncias. Para o Daily Record, ela explicou. Quando meu pai pediu 100 mil marcos a Frank, ele teve que assinar alguns papéis. Ele acabou assinando tudo. Direitos de imagem, royalties, tudo. Meu pai perdeu tudo. Tivemos que ir morar com minha avó nos Países Baixos e viver de ajuda do governo. Mas minha mãe era inteligente e percebeu que, se você tem o nome, pode usá-lo. Frank não havia registrado o nome Bonnie Am mundialmente. Por isso, meu pai só podia se apresentar em certos países. Bob Farrell nasceu Roberto Alfonso Farrell em 1949, na ilha de Aruba. Refletindo sobre sua vida, ele disse... Quando eu era criança, sempre me chamavam de brincalhão da cidade. Saí de Aruba aos 15 anos. Queria ser marinheiro. Limpei pisos, lavei banheiros, fui garçom. Passei por altos e baixos. As pessoas não percebem que antes de ser herói, você tem que começar do zero. Bob viveu na Noruega e depois na Alemanha, onde trabalhou como DJ de clube no início dos anos 70. Foi lá que ele chamou a atenção de uma agência de modelos, que estava ajudando Frank Farrell a montar o Bonnie Am para promover a música Baby Do You Wanna Bump nas discotecas e na TV. A fascinação do produtor por ritmos caribenhos e suas versões inesperadas de músicas se tornariam marcas registradas ao longo da carreira do Bonnie Am. Bob, que cantou No Woman, No Cry em sua audição, teve que assistir enquanto Liz Mitchell gravava a composição de Bob Marley, uma das poucas salvas no álbum de estreia do grupo, Take the Heart of Me, de 1976. O álbum também incluía Daddy Cool, o primeiro sucesso britânico do grupo, e a versão orquestrada de Sunny, de Bob Hebb. Em 1977, Bob fez sua estreia em gravações com Gila, outra cantora descoberta por Frank Farrell, na música Gentleman Colors Not All Out. Para promover o single na televisão holandesa, ele usou um terno e chapéu coco, o que foi uma mudança e tanto em relação ao seu estilo habitual. No segundo álbum do Bonnie Am, Love for Sale, ele aparecia na capa usando uma tanga, ao lado das três garotas do grupo que estavam acorrentadas. Essa capa foi considerada tão ousada que precisou ser alterada para o lançamento nos Estados Unidos. Em 1978, foi o ano de maior sucesso do Bonnie Am, quando dominaram as paradas europeias com o álbum Night Flight to Venus, e seguiram o politicamente carregado Belfast com Rasputin, uma música que não puderam cantar quando se tornaram o primeiro grupo de música ocidental convidado por um líder soviético para se apresentar na Praça Vermelha de Moscou. Inclusive, a fama do Bonnie Am na União Soviética é algo que merece destaque nesse vídeo. Além de conquistar a Europa Ocidental, o Bonnie Am também deixou sua marca no leste europeu, dominando os clubes de disco da União Soviética, Bulgária e Polônia. Lá, DJs locais tocavam Rivers of Babylon e Daddy Cool em fitas de baixa qualidade da Alemanha Oriental. O público, que permanecia parado durante as músicas aprovadas pelo regime, se animava e tomava pista de dança com entusiasmo. Naquela época, os censores do Estado consideravam as gravações de artistas ocidentais ideologicamente inadequadas. Não estavam disponíveis nas lojas e cópias ilegais podiam custar uma boa quantia no mercado negro, às vezes até um quarto do salário mensal médio na Bulgária ou Polônia. Na União Soviética custava ainda mais. Ter uma pequena coleção desses discos era altamente prestigiado e garantia convites para festas com cigarros, bebidas e garotas atraentes. Inicialmente, o Bonnie Am foi visto com desconfiança pelas autoridades culturais comunistas, mas logo ficou claro que eles se encaixavam perfeitamente nos padrões dos ideólogos. Músicas harmoniosas e cativantes, letras apolíticas e uma aparência agradável no palco. Eles ocuparam o mesmo espaço alegre e conformista que o quarteto sueco ABBA havia dominado um ou dois anos antes. Em 1978, quando Bonnie Am se tornou um dos primeiros grupos pop-ocidentais a ser permitido por lá, os estrategistas do Kremlin aproveitaram a oportunidade para promover um suposto lado positivo do regime. Na véspera dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou, um avião militar soviético levou Bonnie Am de Londres para Moscou para uma apresentação ao ar livre na Praça Vermelha. Acredita-se que o líder soviético Leonid Bradnev estava presente e falou favoravelmente sobre o grupo. Os ingressos eram tão procurados que os cambistas chegavam a ganhar até 150 rublos por ingresso, o equivalente a um salário mensal de um engenheiro na época. Músicas como Rasputin, que se referiam ao famoso místico russo Grigor e Rasputin como a maior máquina de amor da Rússia, não foram inicialmente lançadas na União Soviética devido às suas letras controversas. O Kremlin também pediu a Bob que suavizasse seus movimentos eróticos no palco, pedido que ele atendeu prontamente. Com essas exigências, o Bonnie Am rapidamente se transformou em super estrelas em todo o bloco soviético. Em uma ironia notada por muitos de seus fãs, a morte de Bob em 30 de dezembro ocorreu no mesmo dia e na mesma cidade que a do personagem de sua música favorita, o amante da rainha russa, o próprio Rasputin. Após o fim do Bonnie Am, Bob tentou seguir carreira solo com a música Roupa Roupa em 1987, mas logo percebeu que a marca Bonnie Am tinha mais potencial. No entanto, Frank Farrion, que detinha os direitos do nome Bonnie Am, impediu o lançamento de Everybody Wants to Dance Like Josephine Baker, um single que o grupo gravou sem ele na França em 1989. Como Frank ficava com a maior parte dos royalties do Bonnie Am, os quatro membros originais, que ainda eram conhecidos pelo público, tiveram que continuar se apresentando para ganhar a vida. Cada um formou sua própria versão do grupo. As batalhas judiciais sobre os direitos do nome continuaram por anos. Bob conseguiu os direitos do Bonnie Am nos Países Baixos, onde ele morava, mas enfrentou dificuldades no início. Ele teve problemas para encontrar trabalho suficiente, viveu de assistência social em Rotterdam e até passou algumas semanas na prisão após tentar incendiar sua esposa. Nos anos 2000, a vida foi mais favorável para Bob. Ele regravou vários dos maiores sucessos do Bonnie Am na Itália. Em apresentações ao vivo, ele usava uma peruca afro e ainda conseguia reproduzir os movimentos de dança extravagantes dos seus dias de glória nos anos 70. Ele também participou de programas de nostalgia na TV francesa, como Les Annes Bunaire, onde gostava de fazer piada de si mesmo. Em 2005, Bob apareceu em comercial de TV holandês, dançando Derrick ou Em Uma Casa de Repouso. Ele também estrelou no vídeo da música Turn On The Music, do DJ e produtor Roger Sanchez, usando seu fiel boombox, uma roupa vermelha brilhante e uma peruca. Sou um verdadeiro artista de coração. Dê-me uma boa música e estou pronto. Isso é o que faço e farei até o fim dos meus dias. Disse Bob no final do clipe. O seu funeral foi a ocasião que reuniu os três membros restantes do Bonnie Am após muitos anos, para lerem uma homenagem no serviço memorial em Amsterdã. Sanilha afirmou. Foi ótimo. Meu pai teria ficado muito feliz. Até ouvi rumores de que as mulheres estão planejando se reunir novamente. Ela também deu detalhes da condição de Bob em seus últimos dias. A fama cobra um preço e isso foi bom e ruim para ele. Quando eu era criança, ele era um homem muito engraçado e adorava suas piadas. Mas no final de sua vida, ele era um homem quebrado. Ele estava muito doente e me disse que não queria viver. Aqui no canal já saiu um vídeo sobre a história completa do Bonnie Am, incluindo o paradeiro das outras integrantes. Se você quiser assistir, vou deixar aqui na tela final ou no primeiro comentário fixado.